em Fortaleza uma vez e outra vez em Brasília eu era dirigente no grupo mediúnico em Fortaleza e o coordenador diz, Nazareno, a gente quer colocar alguém para ficar junto no seu grupo, porque a gente trabalha normalmente em dupla para que você ensine já que você já é mais experiente, para quem está começando a aprender trabalhando em dupla e para a gente poder viajar poder faltar, se for o caso alguém que faça o trabalho de esclarecimento com os espíritos e quando me falou quem era a pessoa que ele queria colocar no grupo, era uma mulher linda, casada, eu solteiro eu conhecendo as minhas imperfeições, as minhas limitações eu falei, eu não quero, por favor não coloque essa moça comigo porque eu posso falir nessa prova e parece que é um chama aconteceu lá em Brasília eu já agora no estudo, sistematizado dando aulas, e o coordenador de Nazareno, olha, tem a fulana que está precisando participar no grupo no estudo também e a gente quer colocar lá com você está certo? eu não sabia nem quem era, não é? está certo quando tem a reunião que eu vou conversar com ela na véspera de iniciar as aulas era uma das meninas mais bonitas que eu tinha visto na casa espírita ela noiva ela noiva eu já estou casado e ela entusiasmada pela doutrina espírita pela divulgação e tal e planejando como é que ia ser aula que ia fazer isso que ia distribuir chocolates e tal eu disse, meu Deus eu não posso fazer isso não falei para ela, claro mas cheguei para o coordenador e disse, coordenador pelo amor de Deus não me deixe com ela arrume alguma desculpa peça para ler para outro grupo porque eu me conheço eu vou me apaixonar e eu devo muito à doutrina espírita eu teria me suicidado se eu não tivesse conhecido a doutrina espírita e eu não vou deixar que os espíritos se aproveitem da minha fragilidade para prejudicar a minha missão na casa espírita sobretudo eu vi presidente de casa espírita no exterior onde casa espírita é um foco de luz em meio às trevas vi presidente se apaixonar por uma médium dentro do grupo mediúnico eles e ela ele e ela casados com outros ele casado com a diretora da área mediúnica e saírem da casa espírita fugirem deixando seus lares seus maridos por causa de uma paixão a presidência e a outra coluna de sustentação da mediunidade comprometidos por causa de uma paixão que é igual a ilusão os espíritos vão nos atacar nas nossas fragilidades então a gente tem que ter consciência disso temos que fazer como Beethoven também diz que Beethoven além de deprimido depressivo porque ele inclusive vai desenvolver a surdez com o passar do tempo mas antes disso ele nutria aqueles amores impossíveis esses artistas tem a alma sensível poética e se apaixonam por uma mulher linda da alta sociedade e ele coitado pobre franzino baixinho cabeçudo não era bonito e não era rico era um problema muito sério hoje em dia não mas antigamente era uma coisa muito séria e aí ele se encanta por ela escreve então uma partitura uma música belíssima chamada für Elise para Elisa em alemão manda entregar diz que é um admirador secreto que deseja encontrar-se com ela ela pede para alguém executar a partitura e é uma música belíssima porque a desse final trata-se de um gênio da música ela aceita então o convite encontra-se então em tal lugar com ele quando vê a peça ele fica arrasado o que ele vai fazer ele vai compor agora o segundo movimento de für Elise no segundo movimento a segunda parte da música você chora junto com Beethoven depois de algum tempo depois de alguns meses ele se recompõe aí vai escrever o terceiro movimento o alegre o cantante e vocês vão então conhecer toda a história de amor dele por Elise nessa música e passa tudo passa e isso também passará ensinou Maria de Nazaré ao nosso querido Chico então a gente saber disso e é importante saber que mesmo casados a gente pode ah Nazaré mas eu senti atração por alguém achar a moça bonita não, achar bonita não tem nenhum problema porque muitos de nós trazemos uma espécie de arquétipo de modelo de beleza que quando a gente vê aquela pessoa a gente se sente atraído então não quer dizer por isso porque a gente vê lá no evangelho o adultério por pensamento mas você achar alguém bonito um homem bonito uma moça bonita não quer dizer que você vai trair sua esposa você apenas vê acha bonito mas o que? se contém porque uma coisa é você achar bonito porque é da função arquetípica é função dos hormônios também da testosterona é aquele impulso que a gente tem realmente de apreciar aquela coisa diferente mas não quer dali o que eu vou fazer com aquele com aquela atração é que faz a diferença então achar alguém bonito não é um problema eu ando com a minha esposa a gente olha para as pessoas a gente acha homens e mulheres bonitas e a gente permanece ali quietinho andando bem na linha direitinho como deve ser então vejam que a gente aprende e temos que estar porque está lá em um livro dos espíritos Kardec vai perguntar sobre o gozo dos bens terrestres e ele pergunta aos espíritos mas por que que Deus coloca o atrativo nos gozos dos bens terrestres essas coisas que a gente gosta tanto seja da área da sensualidade seja da área da alimentação chocolate e tal eu soube que eu vou sair mais tarde para jantar com o Cláudio aí já falaram que vai ter uma pizza eu não posso porque eu tenho tolerância a lactose e tal e aí a gente como é que tem o gozo dos bens terrestres um sorvete um chocolate a gente fica sonhando com eles muitas vezes por que que tem aí os espíritos respondem a Kardec para que o homem cumpra melhor a sua missão para estimular a gente a trabalhar a ganhar dinheiro a se esforçar a desenvolver a inteligência então o gozo dos bens terrestres nos ajuda na evolução e para experimentá-lo através da tentação tentação Nazareno? é, tem tentação no espiritismo está lá no livro dos espíritos e aí Kardec interroga mas qual o objetivo da tentação? desenvolver-vos a razão que deve preservar-vos dos excessos então a gente tem as tentações para aprender a desenvolver o discernimento a razão e a aprender a dominar essa natureza animal como está na questão 642 do livro dos espíritos que estamos com a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual nesse estágio evolutivo e por isso que há guerras é o capítulo falando sobre as guerras então a gente tem essa cautela na área do sentimento vamos lá então ver a história de Joana de Cusa fez um arrubeio mas foi atendendo aqui a inspiração vamos ver então o diálogo de Joana de Cusa com Jesus vamos ver orientação de Jesus para uma senhora que tem o casamento em frangalhos um marido horroroso complicado e ela agora já é uma cristã seguidora de Jesus vamos ver o que acontece quando ela conversa com Jesus na casa de Pedro olha o que Jesus fala a Joana é só um trecho não trouxe tudo Joana agradece ao pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora teu esposo não te compreende alma sensível compreender-te-á um dia é leviano e indiferente ama-o mesmo assim não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso razão justa olha que coisa curiosa vamos fazer um parêntese aqui vocês sabem que nós temos uma programação reencarnatória não já sabem disso? está lá na questão 258 seguinte de O Livro dos Espíritos Kardec pergunta se antes dos espíritos reencarnarem eles tem alguma noção eles anteveem os gêneros de provas que irão passar aqui na terra os tipos de provas que vamos passar e os espíritos dizem que sim e nisto lhes consiste o livre-arbítrio ou seja antes de reencarnar no mundo espiritual aconselhado pelos nossos mentores nós aceitamos passar por determinadas provas aqui na terra porque iam ser úteis para o nosso crescimento para a nossa felicidade e a gente aceita nascer naquela família a gente pede para vir naquele lar recebemos esta pessoa ou aquela hoje em dia acho que tem programação para mais de um porque as pessoas estão casando mais de uma vez tudo bem não é um problema eu não quero que fique solteiro quer que case casar é bom casar evolui então aí a gente vai programa e ali a gente teve o livre-arbítrio quando chega aqui a gente esquece só que existe uma programação por isso é que lá no livro dos espíritos tem os capítulos falando da fatalidade e do livre-arbítrio nós temos o livre-arbítrio mas tem uma espécie de pré-determinismo nós não podemos fugir muito do que foi programado no mundo espiritual então a gente já sabe mais essa informação então não é por acaso que Joana está casada com Cusa tem algum propósito ali tem uma missão não é? vamos ver aqui então não estarias te acharias ligado a ele se não houvesse para isso razão justa servindo com amorosa dedicação estarás cumprindo a vontade de Deus falas-me de teus receios de tuas dúvidas bebes pelo evangelho amá-lo ainda mais os sãos não precisam de médica além disso não poderemos colher uvas nos abrólhos nos espinhos mas podemos amanhar o solo que produziu cardos cardos também a espinhos envenenados a fim de cultuarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam mas patenteando todo seu estado da alma interrogou mestre vossa palavra me alivia o espírito atormentado entretanto sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios ou seja eu não devo tentar converter o Cusa para ele se tornar um cristão não que a gente quer fazer isso às vezes com o parceiro vamos falar da doutrina espírita vamos fazer o culto do evangelho lá aliás o culto do evangelho lá é maravilhoso na vida do casal não é? vocês conhecem o culto do evangelho lá não conhecem? quem aqui não está fazendo ainda levante a mão por favor tem alguém que não faz ainda o culto do evangelho lá? bom, poucas pessoas mas já sabem a importância não é? meia hora uma vez por semana é suficiente a gente ler um trecho do evangelho segundo o espiritismo com nossos familiares ou então sozinho não é um problema em voz alta tem que ser em voz alta para que os espíritos que ali comparecem que ali estão em nossa casa muitas vezes sem nem saber que desencarnaram espíritos doentes que não enxergam os espíritos superiores vão melhorando com as nossas vibrações com as nossas preces com as palavras que estão no evangelho segundo o espiritismo ou se a nossa família não é espírita pode ser o evangelho tradicional Mateus, Marcos, Lucas não é? João é um pouquinho mais diferente mas também pode utilizar João e ali eles se melhoram e naquele dia e naquela hora exata espíritos amigos vão estar conosco protegendo a nossa casa amparando aqueles espíritos que estão ali que são conduzidos para religiões felizes no mundo espiritual estabelece barreiras eletromagnéticas em nossas casas não é? protegendo então se torna um ambiente de muito mais harmonia é bom para a gente é bom para os espíritos que estão ao nosso redor é bom para a nossa família precisamos fazer o curto do evangelho em nossos lares é uma campanha permanente da Federação Espírita Brasileira o culto do evangelho no lar e no coração não é? então vamos voltar aliás o evangelho não é muito bom para converter o marido ou a esposa eu fazia sozinho e aí convidava a Fernanda disse Fernanda vamos participar comigo e ela ia e começou a tomar gosto não é? a gente conversando e a gente debatia e tal não é para lavar roupa suja não é? isso aqui é com você não é isso mas aí a gente vai e é uma maravilha a gente pode colocar uma garrafa de água para magnetizar enfim a gente tem o culto do evangelho lá com uma grande ferramenta para ajudar as nossas famílias meus amigos como a gente precisa é um verdadeiro calmante espiritual não é? para todos nós então ela pergunta mestre não seria certo que eu lute por impor os princípios cristãos? não é? aí ele responde aliás ela continua agindo assim não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino o Cristo sorriu serenamente e retrucou quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação? da inconstância ou da indolência do Espírito? quanto à imposição das ideias continuou Jesus acentuando a importância de suas palavras porque motivo Deus não impõe a sua verdade o seu amor aos tiranos da terra? porque não fulmina com raio conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? a sabedoria celeste não extermina as paixões transformas aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima o Pai não impõe a reforma a seus filhos esclarece-os no momento oportuno Joana o apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção ser fiel a Deus amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho não percas tempo em discutir o que não seja razoável o que Jesus propõe ela aqui o amor de mãe o amor incondicional com aquele marido complicado difícil mostrando que ele era uma maneira dela aprender o amor sublime vejam o conselho de Jesus que é para todos nós para que a gente aprenda esse grande amor entre os nossos parceiros e parceiras não é? e a gente às vezes eu recebo e-mails não terminou ainda não a gente vai continuar às vezes a gente recebe e-mails eu recebo e-mails e a pessoa diz Nazareno olha eu vi falar você falou numa palestra de um espírito que lhe atormentava e era verdade eu tenho depressão desde criança não é? minha mãe achava que eu era surdo mudo ou autista porque eu quase não falava brincava sozinho não é? por isso que eu falo muito hoje eu estou tirando o atraso não é? a gente não vai fazer o intervalo a gente vai fazer de uma vez só para não ficar tarde para vocês está certo? a gente não vai fazer dois módulos não para a gente terminar mais rápido e aí ela viu aquilo mas o médico me examinou eu não era autista estava tudo bem escutava bem e prosseguimos mas eu tinha episódio de muita tristeza pensava em cometer o suicídio como quase consegui uma vez se não fosse um primo que morava de favor em nossa casa em Fortaleza ele era do interior e morando em nossa casa ele chega mais cedo da escola me vê em cima do muro de onde eu queria atirar-me de cabeça e ele grita Nazareno eu recobro a lucidez e ele salva a minha vida eu acho que graças a caridade de meus pais para com aquele sobrinho lhes foi permitido a vida de seu filho ser salvo e aí nós prosseguimos só fui descobrir aos 22 anos que tenho desde criança o transtorno afetivo bipolar e aí quando me tornei espírita mesmo utilizando a medicação psiquiátrica eu melhorei mas não melhorei muito tinha 3 a 4 dias por mês em média que eu não conseguia levantar da cama meus amigos a vida em preto e branco uma tristeza uma angústia muito grande aquela sensação de vazio sem vontade de sair de acordar de comer de namorar não queria fazer nada só queria dormir fugir da vida e aí fui então para a federação espírita do estado de Ceará onde eu comecei a trabalhar como voluntário e aí encontrando com o seu vice-presidente Antônio Alfredo Monteiro ele me perguntou Nazareno você está bem? eu estou seu Monteiro mas eu não sei se o senhor sabe eu tenho um problema de depressão e mesmo com a medicação tem 3 a 4 dias por mês em média que eu não consigo levantar da cama seu Monteiro você já fez o TE? o que é o TE? é o tratamento espiritual é o estudo do evangelho que a gente estava comentando em pequenos grupos que a pessoa faz a reforma íntima porque não adianta expulsar o espírito impuro porque ele sai avagar pelo deserto e ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa está toda adornada ele retorna trazendo outros 7 espíritos piores do que ele então a gente tem que fazer a reforma íntima não é só para fazer o tratamento com passas só o tratamento da reunião mediúnica e da desobsessão que lá acontece também privativo e separado para as pessoas que estão ali participando refazendo a reforma íntima estudando o evangelho segundo o espiritismo em pequenos grupos falando porque a doença sai pela boca dizem os psicoterapeutas e aí eu comecei a fazer o tratamento gostei muito e ele foi conversar comigo na arena eu fui o doutrinador é a palavra que a gente usava na época hoje a gente fala esclarecedor dialogador dos espíritos com os espíritos na reunião mediúnica que a gente fez por você isso foi mesmo isso foi aí ele falou algumas coisas a gente não conta mas ele foi inspirado a me falar e ele disse olha um dos grandes problemas que você tem meu filho foi uma jovem de uma vida passada que você magoou muito e ela tem aquele ódio de você aquele ódio misturado ainda com amor você não tem fé não está rezando direito os espíritos disseram era verdade eu dormia no livro mas não fazia a prece é muito importante fazer a prece antes de dormir e ela leva você durante o sono para regiões eróticas no mundo espiritual vocês passam a noite tendo relacionamentos íntimos quando ela vampiriza ela suga as suas energias e por isso você fica desenergizado eu sou um monteiro que coisa curiosa porque eu não me recordava de meus sonhos mas quando lembravam eram sonhos eróticos que eu achava estranho porque já era espírita eu fui ateu durante 12 anos e a minha depressão é principalmente de manhã o que me agrava o sentimento de culpa eu fico achando que é preguiça de tarde eu estou melhor de noite normalmente eu estou bem que coisa curiosa se eu manter vejam e depois da primeira reunião mediúnica em que eu estava fazendo a reforma íntima também eu já passei a dormir sem remédio eu só dormia tomando remédios é uma coisa curiosa faz sentido para vocês Nazareno passava a noite namorando acordava completamente desenergizado então obsessão durante o sono então como eu conto isso nas palestras sobre depressão e alegria de ver a gente tem uma série de palestras eu estudei muito esse assunto e aí as pessoas mandam e-mail Nazareno olha eu ouvi falar que você tinha esse obsessor essa jovem que ela atrapalhava os seus relacionamentos era verdade ela fazia com que as jovens se afastassem de mim como é que um rapaz tão bonito como eu as jovens não se interessavam não se interessavam eu não conseguia arrumar a namorada aquela dificuldade ou quando arrumava eu também me desencantava e tal então ela atrapalhava tinha ciúmes de mim eu tenho até uma psicografia de cerca de 17 páginas uma médica que não me conhecia psicografou em várias noites que encontrou com ela e ela também vai confessar que se uniu a outros espíritos para provocar a quebra financeira da empresa que nós tínhamos em Recife outra cidade olha que coisa curiosa aí quando eu contei essa história na palestra aí as pessoas Nazareno o que eu faço? já estou com 40 anos não casei ainda o que eu faço? e aí daqui a pouco chega outro e-mail mas agora é de alguém casado a pessoa diz assim Nazareno o que eu faço? olha o meu casamento está uma droga meu marido muito chato e tal ou então eu não gosto mais dele nós não tornamos amigos mas que bom que se tornaram amigos não é? porque a paixão passa e vai ficando esse amor fraternal mesmo não é? é claro que tem que ter não é? algo mais mas é a sublimação do amor a paixão vai passar e é natural não tem nada errado com isso aí dá vontade de mandar o e-mail de uma para a outra não é? porque quem está fora quer entrar e quem está dentro quer sair não é? a gente nunca está satisfeito não é assim? então vejam como nós somos não é? então tem também as questões de influência espirituais a gente pode e deve buscar as nossas igrejas os templos protestantes budistas as igrejas católicas e as casas espíritas que tem esse trabalho de estudo do evangelho da reforma íntima como a gente vai ver aqui que vai ser a maneira para a gente trabalhar as nossas imperfeições morais que a gente vai ver aqui ao finalzinho tá? vamos concluir então o Kiko Joana então ele vai dizer para ela ser fiel a Deus amando ao marido como se fosse o seu filho e pedir para não perder tempo em discutir o que não seja razoável Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação vai esforça-te também no silêncio e quando convocado ao esclarecimento fala o verbo doce o enérgico da salvação segundo as circunstâncias volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida sabedoria e amor Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimento ainda lhe ouviu as últimas palavras vai filha ser fiel né? fiel a Deus fiel a proposta do Evangelho que é a proposta do amor não é? então a gente vai só esse slidezinho que interessante uma jovem não casou o Divaldo perguntou por que você não casou? e ela disse a que estava procurando ainda o homem ideal aí o Divaldo se perguntou mas será que essa moça é a moça ideal parece tal deste homem perfeito né? então a gente fica naquelas quimeras naquelas ilusões querendo encontrar uma pessoa ideal e não vai encontrar a gente vai se aguentando com as nossas dificuldadezinhas ali e vamos aprendendo esse grande amor não é? e vocês já sabem que espíritas nós não temos problemas já sabem disso já? não, nós não temos problemas a partir de hoje esqueçam risquem do dicionário a palavra problema dificuldade limitação diga ao contrário que é muito mais chique você tem desafios evolutivos não é? é muito mais chique tem vez de reclamar do marido da esposa da nora da sogra do gênero do filho a gente fala assim fulana olha você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa nesta encarnação eu devo ser um espírito muito nobre para Deus ter me confiado um espírito tão difícil não é? então em vez de vítima de coitadinho de dizer que não é feliz porque as lutam a gente se tornar protagonista da nossa história e dizer que está ali em missão e é verdade é verdade estamos na missão do autoburilamento da perfeição e ali o nosso companheiro é um material divino que a gente possa construir amor sabedoria e felicidade então a gente aprende a pouco e pouco com Jesus não é? encontrar a solução e por fim a gente vai ler que a mensagem tentações afetivas que foi um balde de água fria quando eu li a primeira vez vejam o que que Joana de Ângeles pela minha dignidade de Valdo Franco vai nos falar quando a gente quiser não é? imaginar esses seres homens e mulheres ideais que a gente fica achando que existe vamos ver o que é que é essa mensagem do livro Vigilância não é por acaso de Joana de Ângeles tentações afetivas esta sede insarciável de prazer renovado leva-te ao desequilíbrio essa busca irrefriável de afeto que te plenifique conduz-te ao abismo da loucura tal ansiedade por encontrar quem te compreenda e apoia oferecendo-te segurança integral e empurra-te para os precipícios dos vícios dissolventes a pressa de encontrar quem esteja disposto a doar-te ternura afasta os corações que pretendem ajudar-te porque em faixa afetiva diferente eles se te afeiçoam em espírito enquanto vibras outra forma de necessidade a insatisfação face ao muito que desfrutas gera em ti distúrbio lamentável de comportamento que ameaça a tua vida o que falta a qualquer pessoa é resultado do seu mau uso em oportunidade transada carência de hoje foi desperdício de ontem ninguém há que se encontre na terra completo e realizado não é? no mundo de expiação em provas meus amigos não tem na área da afetividade a cada momento defrontamos amores eternos que depois se convertem em pesadelos de ódio e crime muitas promessas entre aspas para toda a vida às vezes duram minutos e podem gerar emoção desgastante e expectativas frustradoras sorrisos e abraços júbilos infindos de um momento tornam-se sem motivo aparente carantonhas de rancor cara feia de rancor agressões violentas e amarguras sem nome tudo no mundo corporal é transitório forma de aprendizagem para as vivências duradouras posteriormente assim evita sonhar acalentando esperanças absurdas nas quais pretende submeter os outros aos teus caprichos pessoais que também passarão com rapidez o que agora te parece importante mais tarde estará em condição secundária ontem aspiraste determinada conquista que lograda conquistada hoje não te diz mais nada se desejas o amor de plenitude canaliza as tuas forças para a caridade transformando as tuas ansiedades em bem estar nos outros muito mais necessitados do que tu não desvisa a tônica da tua afetividade colocando sentimentos imediatistas que te deixarão ressaibos de desgostos e travos de fé a outra a pessoa que por enquanto consideras perfeita e capaz de completar-te é tão necessitada quanto és tu na ilusão adorta-lhes o caráter a gente cria uma imagem idealizada para descobrir mais tarde o lido engano conserva puro teu afeto em relação ao próximo e não te faculte sonhos e fantasias aquilo que mereces e de que necessitas chegará no seu momento próprio reencarnaste para aprender e preparar o futuro não para fruir e viver em felicidade que ainda não podes desfrutar no mundo de expiação a gente não consegue encontrar a felicidade absoluta está lá na questão 920 e seguintes mas cabe ao homem ser tão feliz quanto possível aqui na terra cuidado portanto com as aspirações tentações que se podem converter em sombras na mente e em sofrimentos incontáveis para o coração afirmou Jesus que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos que amarem sem que convertessem esse sentimento luz em grilhão em corrente treva de paixão então fica o convite a reflexão de Joana de Angeles para a gente bom e Nazarene então para a gente melhorar o relacionamento por fim para terminar a palestra qual a melhor maneira da gente combater as imperfeições morais não é? vocês sabem que existe uma causa para as imperfeições morais não já sabem? nós vamos colocar aqui outro slide nós sabemos que tem a causa para as imperfeições morais está no livro a Gênesis capítulo 3 e tem 10 para a gente poder ir para casa Kardec vai dizer que existe uma causa principal para as nossas imperfeições morais quem sabe qual é? rápido vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado está falando obra básica Kardec não é para ser lido não é para ser estudado não é meus amigos? e lá nesta obra a Gênesis ele vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação o livro é de 1868 Kardec retorna ao mundo espiritual em 1869 e a gente ficou só com essa informação ele não aprofundou muito e o nosso orientador espiritual ele diz nós dizemos quais são os instintos de conservação que a gente tem? bom, nós temos a fome temos a sede temos o sono temos a sexualidade nós temos o instinto maternal o instinto da agressividade e também temos o instinto muito útil mas perigoso que é o medo o medo é útil porque ele impede da gente cometer loucuras mas ele em excesso vai provocar uma série das nossas imperfeições morais desde que a gente tem muito medo de passar fome privações necessidades e começamos a acumular bens, riquezas tesouros não é? porque a gente tem medo de passar privações a gente porque sabe que segundo a psicologia o maior medo do ser humano é o medo da morte mas o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais da gente não ser amado pelos nossos pais e como eles normalmente gostam de pessoas que ganham bem que são ricas financeiramente falando a gente vai desenvolver ainda mais o egoísmo agora a avareza também a cobiça a ganância a ambição desmedida nós vamos furtar vamos corromper vamos roubar vamos sonegar impostos porque queremos o aplauso dos nossos pais ou da sociedade porque a gente tem muito problema de autoestima então a gente sabe disso não é? o medo vai estar por trás do ciúme o ciúme não é amor o ciúme é problema de autoestima e a gente tem medo de perder o ser amado e quanto mais a gente briga mais a gente fica com ciúme porque a gente sabe que não está sendo um bom marido ou uma boa esposa porque está brigando demais porque que é a ansiedade a ansiedade não é o medo do futuro do que pode acontecer e que normalmente não acontece porque não existe uma programação reencarnatória e sendo Deus perfeito soberanamente justo e bom nós só iremos passar aqui na terra por aquelas provas ou expiações que serão úteis para o nosso crescimento espiritual para a nossa felicidade então não tem medo não temos que ter medo está lá no livro Missionários da Luz a programação reencarnatória André Luiz nos conta e Jesus há dois mil anos já nos dizia não se vendem dois passarinhos por um asse por um real pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso pai que está nos céus não tem mais pois porque vales mais do que muitos pássaros homens de pouca fé até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados no meu caso está até mais fácil de contar não é? porque então existe uma programação a gente não vai passar por aquilo que não for justo que for bom para a gente então medo provoca ansiedade provoca inveja aquelas pessoas que brilham muito nos ofuscam aquelas atrizes aquelas top models aquelas mulheres lindas com os cabelos encantadores olhos brilhantes sorriso contagiante corpos esculturais elas são altas são belas são ricas são famosas são talentosas elas são ameaças para a nossa estima porque é o que faz a gente achar que a gente é baixinho que a gente é feinho que a gente está gordinho porque para terminar de arrasar com a gente elas são terrivelmente magras magras é uma coisa horrorosa a gente fica com inveja e para combater a inveja a gente usa a maledicência a mafulana está usando drogas ah porque de valdo tem esse defeito a gente começa a criticar porque assim aparentemente a gente cresce olha aí inveja a maledicência porque que esse mundo está tão ruim com tantos problemas ainda hoje apesar de muitos progressos Kardec pergunta a questão 932 de O Livro dos Espíritos porque tão comumente no mundo os maus é que predominam e as entidades respondem pela fraqueza dos bons os bons são tímidos timidez é defeito não é virtude e a mesma palavra tímido em francês dizem eu não sei francês mas dizem que é a mesma palavra para covarde com omisso conivente com o mal os bons são tímidos os maus ao contrário são audaciosos e intrigantes mas quando os bons quiserem eles dominarão está lá no livro Nosso Lar André Luiz sabe pelos mentores que quando a segunda grande guerra mundial está sendo anunciada na terra eles se reúnem e dizem André agora vamos dar sobre o medo sobre o pavor e um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre essa matéria Nazareno já estou com síndrome do pânico tanto se falar sobre o medo qual o melhor remédio contra o medo pessoal? rápido a fé a fé é a mãe de muitas virtudes ensina o evangelho e com a fé robusta a gente vai enfrentar esse medo vai ser muito melhor vamos ser menos egoístas menos avarentos ter menos cobiça menos ambição desmedida menos inveja menos ciúme vamos ser menos invejosos menos maledicentes menos omissos menos covardes sonegar menos vamos furtar menos vamos ser muito melhores tem mais coisa não dá tempo de falar tudo aqui Nazareno compreende perfeitamente o problema é que a minha fé é menor que um grão de mostarda como é que a gente faz para fortalecer a fé? com conhecimento conhecereis a verdade a verdade vos libertará nos convidam Jesus então com conhecimento nós vamos fortalecer a fé e vamos nos tornar melhores e também o autoconhecimento que é muito importante eu tenho seminários só sobre autoconhecimento internação interior que a gente aprende a se conhecer e a se melhorar a se iluminar para que a gente conviva melhor e combata as imperfeições morais que permitem a influência dos maus espíritos são as tomadas mentais ou plugues psíquicos como ensina Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo Franco então as imperfeições morais tanto permitem o assédio dos espíritos como fazem a gente brigar a gente conviver a gente destruir os nossos casamentos então vamos estudar por isso que nas casas espíritas nós temos todas nelas além das palestras estudos em grupo estudos tematizados estudos aprofundados estudos das obras básicas a gente precisa estudar fortalecer a fé conhecer e saber qual a proposta da doutrina espírita e a proposta de Jesus porque com o mestre a gente segue mais tranquilo porque ele há muito tempo já nos convida nos dizendo não está escrito vós sois deuses está lá no salmo 82 vós sois deuses filhos do altíssimo todos vós podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais se o quiseres vós sois o sal da terra o fermento da massa a luz do mundo brilhe a vossa luz e resplandeça as nossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus que está nos céus e as suas boas que está nos céus e as suas boas